Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o seu amigo Ayrton Silva O seu amigo brasileiro na Romênia Nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês Uma comida tradicional aqui da Romênia Que meu amigo Adi Kretun está fazendo Aqui no Fogo a Lenha E eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Fica comigo, que depois da vinheta eu volto E mostro tudinho pra vocês, ok? Fica comigo, tchau tchau Olha só, esse é o Adi Tá lá fazendo no Fogo a Lenha Se você é de carne é assada Olha só, é uma carne de porco Ele tá fazendo no Fogo a Lenha E ela tá sendo cozida O cheiro já está Olha o barulhinho, gente Ouçam o barulhinho Da fernura Vai ser muito gostoso essa comida Aqui estão os cebolas Que a gente vai colocar depois O friozinho aqui fora, mas tá Bem gostoso o dia Bem ensolarado Agora o pessoal vai colocar a cebola Eita, coisa boa É bom demais Isso aqui é a casa da organização do meu trabalho Mas esse é esse trailer Já viajou com ele Eu fui pra ele Ficou ele pra Bulgária Já fizemos um trabalho na Bulgária Já fizemos a casa Tava na organização do trabalho Esse vai ser o nosso dia de hoje Comendo essa comida Maravilhosa Feito na Lenha Espero que vocês gostem Que depois eu mostro pra vocês Quando tiver um alfobofo preparado Tá certo? Olha só, aqui na cozinha A Lumi também está trabalhando Dá um oi pro pessoal Lumi Oi A Lumi está fazendo uma coisa que vocês já viram Que chama-se Zacusca Olha só que coisa gostosa Preparando Ela moeu tudo aqui As cebolas Um tipo de tomate As cebolas aqui Ainda vai moer a cebola Eu ajudei a limpar isso aqui também Olha só Essas são as ingredientes Enquanto ela está fazendo aqui As Zacusca Na Na cozinha aqui da organização O grande do trabalho Eu e o Adi estamos lá fora Fazendo a comida No fogo a lenha Fazendo O trabalho dela Coelho da cebola A gente já chorou, né Lumi? A gente já chorou aqui na cozinha Por causa da cebola Porque eu vou unir muitas cebolas Para a gente limpar Então é essa aí, pessoal Isso que eu quis mostrar para vocês Vou mostrar um pouco mais Aqui de fora Deixa eu mostrar para vocês Essa árvore É a árvore bonita Esse pinheiro Para enfeitar O Natal Essa casa é um pouco assombrada, gente Eu já morei aqui no ano 2000 E eu já falei em outro vídeo Eu já falei em outro vídeo Eu ouvi algumas coisas nessa casa E já é um muito pesadelo Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo Estou respirando assim, ofegante Infelizmente eu engordei demais Por causa da pandemia Ficar muito tempo Sem andar Sem sair na rua Acho que isso aconteceu com muita gente, né? Mas isso tudo vai melhorar se Deus quiser Grande abraço para vocês Tchau, tchau É isso aí, pessoal O almoço ficou uma delícia Estamos aqui com nossos amigos Muito obrigado Porque você assistiu O nosso vídeo até o final Não esqueça de deixar o seu like Fazer o seu comentário E se ainda você não é inscrito no canal Por favor, se inscreva Porque você será muito bem-vindo Grande abraço Fica com Deus Tenha uma semana abençoada Abraço Beijo Tchau, tchau